O Silêncio da Noite Quando você me chamou Assustado eu acordei Olhando para o vitrô Aquela cortina amarela Em braça se transformou Não tenha medo, meu filho Eu sou a chama do amor Naquele quarto vazio Nosso nome se começou Pela cortina amarela Que o desespero chegou Meu corpo estava gelado Se aqueceu com seu calor Na corrente dos seus braços Fortemente me abraçou Na cabeceira da cama Colocamos o gravador Lidamos a televisão Que passava Que passava filme de amor E depois de media hora O que se passou, passou Eu sou a viro Eu sou a viro Eu sou a viro Gravou